Olá, a presidenta Dilma Rousseff esteve no Chile para assistir a posse de Michele Bachelet como presidenta do país. Quando Bachelet venceu a eleição em dezembro do ano passado, a presidenta Dilma telefonou para cumprimentá-la e na ocasião Bachelet disse que pretende trabalhar em estreita parceria com o Brasil. O primeiro compromisso de Dilma Rousseff no Chile foi um encontro com atletas brasileiros que disputam os Jogos Sul-Americanos 2014. A reunião com os atletas foi em Vinha Del Mar, cidade no litoral chileno, a 120 quilômetros de Santiago. A presidenta Dilma desejou boa sorte à delegação brasileira, que conta com 481 atletas. Segundo o governo, 70% dos membros da delegação brasileira que participam da competição recebem o Bolsa Atleta, programa Federal de Apoio Financeiro aos Desportistas sem Patrocínio. O Brasil lidera o quadro de medalhas. Os Jogos começaram dia 8 de março e terminam dia 18. Logo após o encontro com os jogadores, a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista a jornalistas brasileiros. A participação do Brasil nos Jogos Sul-Americanos no Chile, a posse de Bachelet e a situação da Venezuela foram alguns dos assuntos abordados. Olha aqui, vou te falar uma coisa, o PMDB só me dá alegrias. Posso falar uma coisa, daqui para frente, sabe, esse é um ano muito especial. Primeiro, porque nós temos a Copa e eu tenho uma convicção que ela vai ser uma Copa fantástica. Segundo, porque nós temos essa preparação aí para os Jogos Olímpicos. Eles estão aqui me dizendo que ganharam até hoje. Nós somos o primeiro lugar. Nós ganhamos 37 medalhas. O próximo, atrás de nós, ganhou 17, que é a Argentina. E veja você que eu estou falando de medalhas de ouro, né? E uma ótima notícia para nós, viu, meninas? As mulheres tiveram um desempenho excepcional e fantástico aqui. Olha, eu acho que é um momento especial. Você veja que esse continente é um continente que está dando passos expressivos no sentido de se afirmar. E aqui nós temos a eleição e agora a posse da Michelle Bachelet pela segunda vez. A Michelle Bachelet, ela teve um excepcional governo no seu primeiro mandato. Foi diretora executiva do ONU Mulher. Eu acho que a ONU Mulher é um momento fantástico para nós mulheres, né? E é o reconhecimento que esse século, eu sempre digo isso, esse século é do Brasil e esse século é das mulheres. E aqui eu acho também no Chile também é o século das mulheres. E para nós é um momento, assim, de muito orgulho estar aqui, vendo mais uma vez uma das líderes mais importantes da América Latina assumir a direção de um país como o Chile. O Chile tem todo um significado para o Brasil. Primeiro porque durante algum tempo ele foi o porto seguro para muitos brasileiros e brasileiras que durante a ditadura aqui se asilaram e encontraram proteção. Depois, pelo que o Chile tem de relação com o Brasil, eu acho que essa relação é uma relação que nós vamos querer ampliar. É um processo de relacionamento que significa não só investimentos diretos de empresas brasileiras aqui, mas de empresas chilenas lá no Brasil. E também é o grande processo de integração regional, porque a integração regional, ela serve para várias coisas, mas sobretudo para construir um ambiente de desenvolvimento, de inclusão social e de democracia nos nossos países. É isso que se espera agora com a nova presidente, à medida em que ela tem como desafio redução de desigualdades sociais e inclusão dessas classes mais baixas nessa... Tem toda razão. Eu acho que esse é o desafio, é o desafio dela e o de cada um de nós, presidentas e presidentes desta região, porque é uma região que historicamente teve um grau de desigualdade muito grande, ainda tem. Então, enfrentar isso, por exemplo, no Brasil nós temos, eu tenho, por exemplo, um orgulho muito grande com o que eu chamo da construção do caminho de oportunidades para os jovens, que é você, primeiro, através do Enem poder fazer aquele vestibular. Você faz um vestibular, na verdade, que significa 115 vestibulares. Eu fico pensando na nossa época. Todas nós aqui fizemos algum dia vestibular e sabíamos que era por um lugar só, que você tinha de ir lá presencialmente, ir lá e fazer sua prova. Hoje, entra-se na internet e, através da internet, você tem acesso, com a sua nota do Enem, a todas as universidades públicas gratuitas. Caso não tenha sucesso nessa parte, passa-se para o ProUni. Caso não se tenha sucesso no ProUni, se obtém o financiamento do Fies para pagar em três vezes o tempo do seu curso, mais um ano. Ou seja, se for quatro anos o seu curso, você vai pagar em 13 anos. No fim, você tem agora o SISUTEC. O que é o SISUTEC? Você faz um concurso para o curso tecnológico. E se nada disso der certo, você ainda tem, você pode fazer um curso técnico especializado de um ano e meio a dois, que te forma em técnico de alto nível no PRONATEC. Então, esse caminho das oportunidades criou um conjunto de opções para os nossos jovens, homens e mulheres, aqui. O Maduro cancelou a viagem dele para cá. O que a senhora espera? Não, não. Está reunião da Unasul. Olha, o que vai acontecer, já estava previsto isso, até porque nós estamos num momento de posse, então os presidentes não vão se reunir. Mas os presidentes mandataram os seus ministros de relações exteriores para amanhã fazer uma reunião, criar uma comissão, que pode ser inclusive todos os países da região, representantes de todos os países da região, e fazer a interlocução pela construção de um ambiente de acordo, de consenso, de estabilidade lá na Venezuela. É isso que vai acontecer. Não vem, não vem, só um pouquinho, não vem, o fato de não vir um ou outro presidente não vai interromper esse processo, porque serão os chanceleres e não os presidentes. Até por uma questão simples, é um momento de posse, nós estamos comemorando a posse dela. Então, é mais correto que sejam os chanceleres a fazer a reunião. A ordem democrática na Venezuela? Sempre nós vamos procurar manutenção da ordem democrática. Vocês vejam que quando foi o caso do presidente Lugo, houve um momento, houve um momento de estresse, esse momento de estresse. Hoje foi superado com a perfeita inclusão do Paraguai com o novo presidente eleito democraticamente, o presidente Cártes, que inclusive será necessariamente pelo Rodízio o próximo presidente do Mercosul. E depois de desejar boa sorte aos atletas brasileiros, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com Michele Bachelet, a presidenta reeleita do Chile. O encontro foi no Palácio Presidencial de Serro Castilho. Os governos brasileiro e chileno planejam estreitar as relações. O Chile é o terceiro parceiro comercial do Brasil na América Latina, atrás somente da Argentina e do México. Além disso, o Brasil é atualmente o principal destino dos investimentos externos do Chile, com cerca de 22 bilhões de dólares. Terminado o encontro bilateral, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o Congresso Nacional na cidade de Valparaíso. Ela foi assistir à cerimônia de posse de Michele Bachelet. Bachelet venceu em segundo turno a eleição em dezembro do ano passado. Ela teve 62,1% dos votos, diante dos 37,8% conquistados por Evelyn Matei, a ex-ministra do trabalho, que era apoiada pelo então presidente chileno, Sebastián Pinheira. Após a cerimônia de posse na presidência do Chile, Michele Bachelet recebeu chefes de Estado que foram acompanhar o evento. Bachelet ofereceu um almoço no Palácio Presidencial de Verão. A presidenta Dilma Rousseff foi escolhida para fazer o brinde em homenagem à posse de Michele Bachelet. Dilma enfatizou o papel da mulher na política. Querida Michele, o seu país tem um significado especial para todos os latino-americanos que aqui encontraram refúgio e proteção. Aqui, muitos defensores da liberdade em nossos países encontraram o asilo contra a la opressione, de que fala o hino nacional chileno. As ricas e, por vezes, trágicas experiências políticas que nós vivemos ajudaram a transformar a complexa realidade de nosso continente e de nossas nações. Fortaleceram nossas convicções democráticas e nossa decisão de realizar reformas econômicas e sociais, capazes de tirar nossos povos da situação de exclusão em que historicamente se encontravam. É uma grande satisfação homenagear a presidenta, a presidenta Michele Bachelet, pois tem o presente, o significado deste momento para muitas outras mulheres e homens que, assim como nós, tiveram um passado de ativa militância política e um presente de construção da democracia e do desenvolvimento em nossas nações. No último sábado, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E é emblemático que hoje somos, com a nossa querida presidenta Cristina Kirchner, três mulheres a presidir países na América do Sul. Nossa região avança, não apenas em termos de crescimento econômico e desenvolvimento social e humano, mas também, senhores presidentes, me dão esse direito, sobretudo na questão da igualdade de gênero. Ainda temos muitos pontos a conquistar, mas igualdade de gênero que você, presidenta Michele, tanto ajudou a promover, quando ocupou o cargo de diretora executiva da ONU Mulher. Recordo sempre uma frase sua, que seguramente serve de inspiração para as mulheres em todo o mundo. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Desejo ainda saudar a sociedade chilena como um todo, pelo exemplo de maturidade política, paz e civilidade com que conduziu o processo eleitoral. Somos testemunhas, todas as autoridades estrangeiras aqui presentes, da vitalidade da democracia chilena, que hoje celebramos mais uma vez. Vitalidade democrática essa que conquistamos na América do Sul, com muita luta. Hoje, nossa região é uma área de paz e de desenvolvimento, e que está provando ser possível crescer e, ao mesmo tempo, incluir as pessoas mais pobres de nossas sociedades. A integração tem sido um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e social em nossa região, fortalecendo a democracia em cada um dos nossos países. Temos, presidenta Michele, plena certeza de que o Chile, sobre sua presidência, renovará seu compromisso com essa integração regional, como você o fez em seu mandato anterior a ocupar a presidência da Unasul em 2008. É esse espírito de união que tem permitido a todos os países da nossa Latinoamérica viver em um ambiente de paz, desenvolvimento e democracia. O sentimento que desejo expressar, nesse momento, em nome de todos, é enorme alegria de podermos vê-la, uma vez mais, presidindo esse país irmão. Essa alegria pode ser traduzida nas palavras do grande Pablo Neruda. Pense que tenho a alma toda cheia de risos e não te enganarás. Irmã, eu te juro. Nesse espírito de alegria, convido a todos aqui presentes a erguer um brinde à saúde e ao sucesso da presidenta Michele Bachelet e ao povo chileno. Depois do almoço, Michele Bachelet posou para a foto oficial com os chefes de Estado. Michele retorna à presidência após governar o país entre 2006 e 2010, quando Sebastián Pinheira foi eleito. No Chile, o presidente não pode concorrer a dois mandatos consecutivos. A nova presidenta do país assume com a meta de reformar a Constituição, que foi criada em 1980 pelo regime militar de Augusto Pinochet. Veja agora imagens da viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Chile. Hoje, nossa região é uma área de paz e de desenvolvimento. Obrigada. 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 Obrigada.